Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés Nas asas do sonho Ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão 会